Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do funk Ela que é bandida, tá gostando de correr perigo Maloqueiro portando os artigos, já faz uma cota que eu só ando gringo Vou fazer tudo pra ela se sentir bem como ninguém De ó, de ó, de ó, tá ligado no meio da madruga Eu mesmo que conduzo a bichuda, faça sol ou então faça chuva Não pode faltar bala na agulha, nem o beck bem bolado Você pode confiar, essa noite eu prometo sou seu Amanhã já não posso falar E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachado tá jogando nas onze, dando uns trago só na Lemon Race Bebê, o envolvido que te satisfaz, gosta dos manos sagaz E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachado tá jogando nas onze, dando uns trago só na Lemon Race Bebê, o envolvido que te satisfaz, gosta dos manos sagaz Como se sente bandida, me diga, boquinha rosa Olho empuxado, já pra doer trinta Queima, crema, perfuma, o ar cheiro sativa, a mente imiza Mas comigo tudo facilita Ela é doana, ela é franca, toda de vermelho Tipo a cereja do bolo, dentro do interior branco BMZ4, sei que é uma esculacha, ainda é carro de malandro Rebola bandido, eu mando puxa, joia e borra os pano de batom rosê De batom rosê Sabe né, desde menos sobolado, os comédia pousado na FA é voltar de ré Fica até se perguntando o que eu tenho, ele não pai, eu sou o rei das mulher Bem de lábia, machagão no naipe, vagabundo Elas vem de tão distante com esse amor E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachá tá jogando nas onzes, dando uns trago só na Lemon Race Bebê, o envolvido que te satisfaz, gosta dos manos sagaz Só queria ter um motivo pra sorrir de verdade, mas a tristeza vem de longe e bate Penso em tudo que cê jogou fora, eu tô pelas ruas, eu e a saudade Se não, não tô, eu amei de verdade, vai ser Moscou e eu beijei outra parte O candeeiro reflete, a retina, tentando dormir, lembrando na sua face E o seu batom ainda tá na Versace O seu perfume ainda para na house Não tô sozinho porque eu sozinho Lembro de você, imidão e foge Norte, balada, insona, sereno O multimídia é a nossa canção Copo com whisky, acompanha a cabala Que deixa na brisa e te dá mais tensão Hoje elas vai sentar Só as do pico, escravodão Vai se amarrar Hoje cê tá com o tubarão E vê pra não chorar Deita na linha, o elo forte Não tem como amar, cê vai sofrer como de Porsche A tal da velar Conhecida de catamonça O resto é poucas e poucas e poucas Ela tá tão crazy Faz fotinha e posta nas redes Que o fachado tá jogando nas ondes Dando uns tragoção na lemon race Bebê O envolvido que te satisfaz Gosta dos manos sagaz Ela tá tão crazy Faz fotinha e posta nas redes Que o fachado tá jogando nas ondes Dando uns tragoção na lemon race Bebê O envolvido que te satisfaz Gosta dos manos sagaz Run, run, run Odila, Zambi Bebê 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 Obrigado.